O Romano BH diz aqui, caralho, na hora que o monarco colocou o boné ficou a cara do Nabote, se cuida Nabote. Sérgio, conta a história que acordou mais cedo pra sacanear seu padrasto. Puta, general, meu irmão, pô, eu fui que... Ele é um general? Eu fui, meu pai, eu falei assim, minha mãe, pô, eu perdi meu pai aos 11 anos. Aos 14 anos, minha mãe casou com um general, chegou em casa e falou, meus filhos vêm o cá. Sérgio, eu, Carla, minha irmã e Cláudio, meu irmão. Meu filho, eu vou casar com o general, uma pessoa que me ama muito, eu amo muito, vai vir morar na nossa casa. E vai ser o segundo pai de vocês. Falei, mãe, a senhora tá feliz? Tô feliz. O general tá vindo da onde? Da Segunda Guerra, filho. Eu nunca mais esqueci, a primeira noite que o general foi morar na nossa casa, eu estudava no colégio de Palitone Vieira. Primeira noite que o general foi morar na nossa casa. Primeira noite que o general comeu minha mãe na minha casa. Eu acordei cedinho pra ir pro colégio, quando eu vou no banheiro, o banheiro tava trancado. Aí eu, quem tá aí? General! O general, dá pra dar uma brindinha só pra escovar os dentes? Aguarde no local! Fiquei parado, bicho, eu não sabia o que que era isso, fiquei parado, com medo, se tivesse uma granada, um foguete. Aí depois de dez minutos eu, o general, dá pra dar uma brindinha só pra escovar os dentes? Aguarde no local! Ele ficava duas horas no banheiro, bicho. Não tinha seguido a mesma coisa, não tinha mais, eu falei, mãe, tô aguardando o local, dois dias que eu vou no colégio. Aí, o balançamento, o que que eu fiz? O general acordava às sete. Eu botei meu despertador pra quinze, pra sete. Contou como despertador, peguei meu leção, mas eu falei, você foi dormir dentro da banheira. Tinha uma banheira lá no meu quarto, falei, foda-se, general! Quando deu sete horas, lá veio ele, bicho, ele tinha uns cacolete meio estranhos, lá veio ele andando assim, bababá, todo andando. Bababá, aqui é um pouquinho, foi na maçaneta. Quem tá aí? Soldado número quatorze, aguarde no local, general! Sérgio, abra a porta, aguarde no local, general! Leila, o Sérgio tá me desafiando, Leila. Eu vou invadir, Leila, eu vou invadir! Pá, pá, começou a bater na porta, meu irmão, virou uma guerra. Caralho! Ele começou a acordar. Ah, o cara era malucão. Pô, ele começou a acordar, porra, duas e quinze, uma e dez, ele por meia-noite, porra... Ai, esse cara nessa guerra! Eu só sei assim, quando eu acabava na tela das oito, eu pegava meu lençol, meu travesseiro, eu dormia no banheiro. Foda-se a família toda, eu ficava indo no banheiro, ele batendo na porta, Sérgio, abre a porta. Falei, tá dormindo, porra! Meu irmão, guerra, bicho, guerra, meu irmão. Que doideira! Eu tinha quatorze anos, bicho, imagina, um general. É foda, né? Não é foda, mas, porra, ele tinha o lado bom e, porra, tinha essa coisa da disciplina, né, meu irmão? Então, aconteceu muitas coisas, bicho. Pô, me lembra uma vez que eu dei uma festa, festa de quinze anos, porra, dei a festa lá dançando. Sempre gostei de dançar, né, bicho? Sempre tive o meu estilo, batia com o ombro, fazia um bagulho, ganhei o concurso do Flávio Cavalcante de dança. Eu era foda, meu irmão, dançando, pá, meu estilo, pá e pá, daqui a pouquinho. Porra, bateu na... Ele fica rindo de mim, caralho, porra. Ele não veio... Como é que é o estilo? O estilo, meu irmão. Porra, tem o meu estilo, pô. Fazia meus tiros, fazia sucesso. Ganhei o concurso do Flávio Cavalcante dançando, pô. Aí, tô lá dançando, daqui a pouquinho a campanha é plim-plom. Deve ser mais um amigo, né? Quando eu abro a porta, um soldado da polícia militar fardado, bicho. Meu jovem, a pedido do almirante que mora em frente, temos que acabar com a festa por causa da lei do silêncio. Falei, só aguarde aí só um minutinho, porque eu vou chamar meu pai. Dessa hora ele virou pai, né, bicho? Aí, vou lá no quarto, o general tava rocando, né? Falei, general, general. Eu já queria pegar uma granada. Cadê a granada? Falei, calma, general. Pô, nada disso. O general tem uma polícia que tá aí na porta, dizendo que tem que acabar com a festa. E disse que, porra, general, o almirante manda mais do que o general. Meu irmão, malandro. Ele levantou. Como é que é? Aí, falei, pô, ele tá lá na porta. Aí, falou que o almirante ganha mais do que o general. Pô, que é mais forte do general. Ele saiu da cama, meu irmão, malandro. Aquele jeito dele, andando. No meio da festa, festa toda parada, ele andando. Aquele jeito dele. Ele andava cheio de negócio? Ele tinha um capoeixo, assim, que ele fazia uns negócios, assim. Mas ele vai galopando, assim. Pai, ele vai dar pra porra. Aí, pô. Aí, foi lá. O que tá acontecendo? Esse cara é um filho da puta, cara. O que tá acontecendo? Aí, ele. Meu senhor, a pedido do almirante que mora em frente, temos que acabar com a festa da lei do silêncio. General Alfredo Barbosa. O cara, pra você que tá vendo, é Tê. E eu atrás. Vamos descer, vamos descer. Vamos falar com o cabo. Vamos falar com o cabo. Atenção. Vamos falar com o capitão. Atenção, capitão. Aqui é o cabo falando. Capitão, eu não sei o que fazer, capitão. A pedido do almirante pra terminar a festa da casa do general. O que devo fazer? Corre. Briga de general com o almirante e sobra pro cabo. Nunca mais esqueci, cara. Porra, bicho. Você não é demais, cara. Fui criado por um general, mano. Mas tava indo festa da casa. Eu servia o exército com 14 anos, mano. Ninguém servia o exército com 14 anos. Servia o exército com 14 anos. Mas ele era muito bom, cara. Ficou pra seis tempos com sua mãe? Pô, ficou 19 anos. Minha mãe já matou quatro, bicho. Meu pai. Meu pai ficou casado com ele por 13 anos. Infelizmente, eu perdi meu pai de infarto fulminante. Pô, meu pai com 45 anos, pô, deixou. Meu pai era o amor da minha vida, meu herói. Pô, foi uma perda. Eu tinha 11 anos de idade. Era meu melhor amigo. Ele era fulminense, eu era fulminense. Aí... Veio o general. Com 14 anos veio o general. Ficou 19 anos com a minha mãe. General. Depois, minha mãe casou com o pintor. Artista plástico. Ficou uns 9 anos com ele e ele morreu. Casou com o advogado. Ficou 11 anos com ele. O Jorge morreu. Ela agora tá casada com o chinês, que é o Lin. Já tá uns 18 anos. Eu falei, meu irmão, tu tá com o pé na cova, hein, bicho. Claro que é o homem. Que a velhinha é foda, hein, meu irmão. Máximo foi 19 anos que durou. A velhinha é foda, meu irmão. Ela tá com 80, que é 9 anos. Ela vai enterrando todo mundo, meu irmão. Casar com a mãe do malandro é tipo o chamado. É. E a minha mãe, cara, 89 anos, ela faz parte do meu show. Ela vai no meu show. Porra, ela participa do meu show. Ela levanta, ela fala e pá. Ela dá palpite, ela grita. E o negócio interessante é o seguinte, bicho. Minha mãe tava com o Paxo. Tava com o Paxo. E, porra, aí eu fui com o doutor Paulo Nemaia, que, porra, que é um papa da neurocirurgião, porra. Conhecido mundialmente, doutor Paulo Nemaia. Ele até apareceu agora no Domingo, no Fantástico. Domingo agora ele apareceu. Aquele que fez uma cirurgia, botou uma coisa na cabecinha do nosso querido ator, Paulo José, que faleceu. Então ele apareceu dando uma entrevista na... Esse cara é um cara fantástico, bicho. Doutor Paulo Nemaia. Eu o conheço. Eu convivi com a família dele. Eu sou muito amigo do Luiz Oscar Nemaia, que é o Lulu também, que é irmão dele. Então eu sempre fui muito amigo da família. E toda vez que as pessoas, porra, muitas pessoas já chegaram em mim e falam, Puxa vida, meu filho tem um problema tal e, porra, eu não tenho dinheiro. Meu sonho era doutor Paulo Nemaia. Eu ligo na mesma hora pra ele. E esse cara, bicho, tem um coração maravilhoso. Que ele já salvou de gente. A pedido meu, sem cobrar nada, bicho. Nada. Eu digo, fala, Paulinho, pô, fulano e tal, vai fazer... Fala com a fulana, manda vir fazer a consulta aqui comigo. Deixa comigo, Serginho. Salvou vários, bicho. Maneiro. Porque ele faz a cirurgia de câncer, essas coisas na cabeça, de tudo o outro. E é difícil, assim, é uma das áreas da ciência medicinal mais difíceis de... Porra, dificílima, bicho. Eu acho que essas pessoas tudo fora, acho que são etés. Aí eu levei ele lá na minha mãe. Ele falou, eu vou te encaminhar, porque eu sou leu de cirurgia, eu vou te encaminhar no neurologista. Que é o doutor Marcelo... Esqueci o nome dele, doutor Marcelo Bezerra, alguma coisa assim. Não sei o nome dele. Sei que é o seguinte, resumindo a história, história boa, história curta. Levei minha mãe lá. Minha mãe estava de cadeira de rodas. Totalmente triste. Ficava na cama. Tive que arrumar uma cuidadora pra levá-la até o banheiro. Enfim, estava uma vida muito triste. Levei nesse médico por essa luz que me ilumina. O doutor Paulo Neymar falou assim, a senhora tem um leve início de Parkinson. Mas a senhora não vai ficar nessa cadeira. E eu vou encaminhar a senhora para um neurologista da minha alta confiança, que é o doutor Marcelo Bezerra. E aí eu levei nele. Irmão, acredite se quiser. Depois de dez dias, ele deu um remédio lá pra ela, que eu não sei que remédio é esse. A minha mãe, depois de dez dias, estava andando, cantando. Caralho. Parecia um milagre. Talvez seja maconha. Talvez seja o CBD mesmo. Eu estou zoando parcialmente. É. Eu não sei. É porque a maconha tem tratamento pro Parkinson. Eu vou falar pra minha mãe. Minha mãe é só no fumo baseado e saiu andando. Minha mãe fumou baseado e saiu andando. Esse foi o remédio da minha mãe. Esse é o segredo dela. Eu fui lá no flow e põe o remédio, mas assim que remédio é esse, pô? Fumou uma morra. Aqui, eu tenho aqui o legítimo. Fumou aí uma maconha e saiu andando, pô. A velhinha saiu andando, pô. Largou a cadeira.